Com o avanço da vacinação e as flexibilizações no plano de convivência com a Covid-19, a realização de eventos começa a se normalizar. Um exemplo disso é o retorno da temporada de concertos oficiais da Orquestra Criança Cidadã, que está de volta aos palcos dois anos após a última apresentação oficial. Esse ano a gente fez alguns concertos pontuais, mas esse primeiro concerto oficial é uma grande oportunidade para a gente mostrar nosso trabalho para o público, para a gente sentir a nossa emoção, passar a emoção para o público e de alguma forma fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. O repertório da orquestra vai do barroco ao período de transição entre o clássico e o romântico, com obras marcantes do universo sinfônico. A Orquestra Criança Cidadã é gerida pela Associação Beneficente Criança Cidadã, uma iniciativa que completou 16 anos em 2021 e atende 400 jovens entre 6 e 21 anos. O próximo concerto já tem local e data definidos. Será no dia 18 de dezembro, na Caixa Cultural Recife, às 5 da tarde. Na ocasião, a orquestra vai executar músicas natalinas. A entrada é gratuita. Do Recife, Ayrton Vasconcelos. Em Campo Grande, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul amplia as ações no combate ao mosquito Aetsegipte através do programa Notifica Farma Dengue. O termo de cooperação do programa foi firmado entre o poder público e privado. Profissionais de farmácia estão sendo capacitados para notificar casos suspeitos de dengue, zika, chikungunha e outras doenças transmitidas pelo mosquito. Nas farmácias, também será possível denunciar focos e criadouros do mosquito Aetsegipte. A gente vai entrar num período bem complicado para dengue, zika e chikungunha, que são agora o início do verão e com muitas chuvas. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Gislane Leite.